Da Mara Ramos, ela gostaria de saber um pouco sobre colônias espirituais. Colônias espirituais são regiões determinadas no espaço cósmico para que se reúna espíritos assim que saíram daqui do desencarne e que tenham, de certa forma, já condições de poderem dar continuidade no prosseguimento da sua tarefa evolutiva. Então, essas colônias, cada qual está em uma determinada região e na biosfera, ela está, territorialmente falando, está em cima do Rio de Janeiro, em cima de Goiás, mais ou menos, no Amapá, que tem uma lá que é só crianças que desencarnam prematuramente e que vão para lá, é um local onde vão aprender, onde vão dar continuidade ao seu processo evolutivo. Elas se reúnem de acordo com o grau de perfeição que chegaram àquele espírito. Tem uma certa identidade vibratória. Os amigos espirituais têm uma organização muito grande dentro dessas colônias. É como se fossem cidades. A gente não tem cidade, aquela organização de cidades. Então, elas são feitas dessa forma. Existem colônias classificadas pelo sofrimento e dor, que normalmente são aqueles espíritos que ainda não galgaram uma ascensão espiritual satisfatória, ainda partiram desse mundo com muitos eivados de vícios, de perturbações, de doenças, e que vão para esses locais. Mas o pai nunca desampara, mesmo nesses locais de sofrimento, abrigado, esses espíritos, mesmo ali tem um, digamos assim, um serviço avançado do bem, em que tem locais ali, casas, habitações ao entorno dessas colônias, que esses espíritos superiores, eles acabam dando um suporte, dando um suporte para os trabalhadores de lá, fazendo estágios e algo assim, levando eles para estágios em esferas maiores, do plano superior, como eles também dão atenção à administração, para que dali eles possam ter um refazimento, possam, a oria de uma consciência, uma plena consciência, para que eles possam ser merecedores de galgarem por novas experiências. Interessante. No filme, que foi do livro Nosso Lar, foi uma colônia espiritual que ficou bem conhecida, o Nosso Lar. Exato. Mas era apenas uma das milhares, às vezes a gente se apega muito, mas tem várias. Muitas, muitas, muitas. O que na realidade, não é que nós vamos para lá diretamente, na realidade nem sempre quando a gente sai daqui, a gente sai com um nível de consciência satisfatório, em que a gente possa ser identificado vibracionalmente com essas colônias, para que a gente possa ter essa assistência e dar continuidade à nossa vida. São pouquíssimos espíritos que conseguem, quando desencarnam, já ter uma consciência plena. Tem uma história que conta, história não, um fato que ocorreu, um caibar chúteo, que quando ele desencarnou, e ele falou para o amigo dele que viria para comentar a ele sobre o desencarno dele, sobre a continuidade da vida, o que ele não acreditava muito. E quando ele estava sendo velado no caixão, Kabashutra veio, incorporou num amigo e falou com esse amigo que duvidava dele, para não ter dúvida de que a vida continua, de que... Não demorou muito, né? Ele ainda estava no caixão. Então, isso é uma exceção. Via de regra, a gente passa por uma perturbação muito grande, e dali a gente vai passar, que a gente vai comentar também aqui, a gente vai para o umbral, a gente vai para a erraticidade... Tem hospitais no plano espiritual? Sim, sim. Tem hospitais, tem escolas, tem... Sabe, é um mundo muito mais organizado, muito mais voltado para o bem, né? Então, eles têm essa acolhida, né? Então, na realidade, o que nós precisamos fazer é ter fé, é ter confiança e pautar a nossa vida no bem, porque isso vai nos dar o quê? Credencial para que a gente possa crescer e a gente possa conduzir a nossa vida e não ficar preso, né? Na esfera terrena, né? Com esse tipo de vibração que, na realidade, nos aprisiona e nos impede de fazer uma ligação com os planos superiores, né? E, já que a gente está falando aqui desse primeiro caso de colônia de sofrimento e dor, somente pelo arrependimento, somente pela oração, que a oração, na realidade, é física. Quando eu oro, eu imito raios, é como raios gamas, ultra... ultra sensível, ultra... Sabe, que ele tem uma penetração muito grande. São ondas curtas, curtíssimas em relação às ondas médias e longas, né? Que, no livro Mecanismos de Mediunidade, e o André Luiz fala. Então, são um das curtas que tem uma penetração muito grande e pode chegar aos céus, né? Perfeito. Então, a categoria dessa colônia, dessa primeira categoria de colônia, de sofrimento e dor, é caracterizada, então, pelas paixões mundanas, por todas as imperfeições humanas, por tudo aquilo que nós ainda estamos presos, né? As concubicências, a sexualidade, a ganância, tudo que ainda nos faz apegado a esse plano, né? Ao plano material. Sem querer largar a mão da botija, a gente acaba não tendo novas e melhores oportunidades no plano espiritual, né? No livro Sabedoria de Preto Velho, eu não sei se é o Robson Pinheiro, não me recordo agora, ele fala de um caso muito interessante, que o doente estava na UTI, né? E na realidade estava na UTI porque estavam aprisionando o espírito em regiões de umbral, das regiões... Mas ele estava na UTI encarnado. Encarnado, exatamente. O espírito estava preso. Então, existe uma série, uma gama enorme de coisas que acontecem e que por invigilância, por invigilância. Jesus não falou que a caridade, fora da caridade, não há salvação? Se a gente puser não somente salvação, mas fora da caridade, não há evolução, nós ficamos presos. Então, é fazer caridade. Aquilo é uma experiência para o espírito, né? De que nós precisamos nos livrar de vibrações baixas, densas, de interesses exclusos, de materialistas, para que a gente possa viver como espírito, né? Aproveitar essa condição material, aproveitar esse corpo para que meu espírito se manifeste de uma maneira muito mais livre, muito mais íntegra e voltada para o bem. Lembrando daquela passagem de Jesus, né? Da porta estreita, da porta larga, né? Geralmente, a gente procura sempre a porta larga, né? Nas facilidades, né? Nas facilidades, a lei do menor esforço, a lei do gesso, né? E, de repente, isso vai nos complicar lá na frente, né? Então, é importante a gente já fazer uma, assim, um domínio do nosso caráter, né? Não dar vazão a tantos prazeres ou facilidades que, na realidade, só nos comprometerão num futuro muito próximo, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.